Desembargador manda soltar Milton Ribeiro, pastores e outros presos em investigação sobre escândalos no MEC. Líder da oposição, Randolfe Rodrigues, consegue número de assinaturas para abrir CPI da educação no Senado. Ex-presidente Lula coloca em dúvida a prisão de Ribeiro e diz que todos têm direito a ampla defesa. E governo federal quer elevar o auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Você acompanha agora aqui no RB Notícias. O desembargador Ney Bello, da quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, concedeu uma liminar para soltar o ex-ministro de Educação, Milton Ribeiro, e estendeu sua decisão aos outros presos na operação. Além do ex-ministro Milton Ribeiro, o desembargador Ney Bello ampliou por iniciativa própria os efeitos de eliminar aos outros indiciados presos. Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, o ex-assessor de Ribeiro no MEC, Luciano de Freitas Mousse, e o ex-assessor da Prefeitura de Goiânia, Hélder Diego da Silva Bartolomeu. Para o desembargador, a prisão não se justifica porque Milton Ribeiro não integra mais o governo e que os fatos investigados não são atuais. O magistrado disse ainda que a investigação deve prosseguir e já está avançada. A decisão atende a um habeas corpus, apresentado pela defesa do ex-ministro. Mais cedo, o desembargador plantonista Moraes da Rocha tinha rejeitado o mesmo pedido, alegando que a defesa não tinha apresentado os documentos que evidenciavam constrangimento ilegal na prisão. O ex-ministro e os outros indiciados foram presos ontem em uma investigação da Polícia Federal sobre esquema de corrupção no Ministério da Educação. O comentarista Ney Gonçalves Dias explica agora quais serão os próximos passos da investigação envolvendo Milton Ribeiro e traça ainda um perfil do desembargador Ney Belo, responsável pela liminar que soltou o ex-ministro. O desembargador Ney Belo é um forte candidato ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Ele também é ligado a um ou dois filhos do presidente Bolsonaro. Mas não é por isso que a sua decisão foi proferida. Eu acabo de ler a decisão de sua excelência e ela é juridicamente correta. O que ele diz principalmente? Ele diz o seguinte, o ex-ministro Milton Ribeiro não é mais funcionário povo. Portanto, ele não pode mais cometer eventuais crimes que ele cometeu quando era funcionário povo. Porque agora ele não é funcionário povo. Então ele não tem condições de delinquir e nem ameaça a continuação da delinquência. A prisão preventiva tem pressuposto? Aquele cara que ameaça a testemunha, aquele cara que impede que o processo funcione normalmente, aquele cara que representa... Esse aqui é o principal. Aquele cara que pode continuar cometendo crime e oferece assim um perigo à sociedade. Então ele é retirado provisoriamente do circuito social. Esse é o fundamento da prisão preventiva. Também o desembargador Neibero deu aqui algumas afinetadas no ministro que determinou, que exarou a sentença da sua prisão. Pois bem, o juiz que decidiu pela prisão de Milton Ribeiro, ele está hoje nas redes sociais, ontem e hoje, ele está preocupadíssimo. Porque ele diz que está recebendo até ameaças de morte de todo o contrecanto. Evidentemente, devem ser aí, devem ser os bolsonaristas radicais que estão atormentando o juiz que mandou prender o ex-ministro Milton Ribeiro. Agora, você pergunta, o que que acontece? Agora, essa decisão do meu xará Neibero, ela agora vai para a turma do Tribunal Federal de Recursos. Então agora, outros desembargadores vão julgar o mérito de manter ou não manter Milton Ribeiro preso. E o ex-presidente Lula falou sobre o direito de defesa ao comentar, nesta manhã, a prisão de Milton Ribeiro. O ex-presidente e pré-candidato do PT ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira que é necessária apuração no caso de Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação de Jair Bolsonaro, preso ontem. As declarações foram dadas à Rádio Difusora de Manaus. Acho que a prisão, ela depende de apuração, depende de prova. Você não pode prender porque você vai perder. Não, você tem prova contra o cidadão, está provado que ele roubou. Você faz um processo e daí a justiça decide se vai prender ou não. O ex-presidente afirmou ser favorável ao direito de defesa. Esse tipo de declaração é importante no discurso de Lula, porque ele afirma que não teve esta garantia respeitada na Lava Jato. Lula, porém, criticou Ribeiro. Eu defendo o direito à defesa para todo mundo. O direito à defesa é um valor monumental da democracia desse país. E por isso eu não sei se já foi investigado, se tem autorização de juiz para prender, mas que ele foi o maior ministro da Cidade da Educação foi. Aquela reunião dele distribuindo dinheiro para o pastor é uma vergonha nacional. O senador líder da oposição, Randolph Rodrigues, conseguiu reunir as 27 assinaturas para abrir o requerimento de instalação da CPI do MEC. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a comissão só será instalada se cumprir todos os requisitos. O ex-ministro da Educação foi preso no âmbito de uma operação batizada de acesso pago, que tem a intenção de investigar a prática de tráfico de influência e corrupção na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão ligado ao Ministério da Educação. A investigação envolve um áudio no qual Milton Ribeiro falava em liberar verbas da pasta por indicação de dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, a pedido do presidente da República. Na operação, os pastores também foram presos pela Polícia Federal. No início desta quinta-feira, o senador Randolph Rodrigues, da Rede, ressaltou que houve um esquema de corrupção monstruoso no MEC e que, por esse motivo, eram necessárias as 27 assinaturas para ver a possibilidade de instalação de uma CPI. Momentos depois, já no período da tarde, ele afirmou que conseguiu todas as assinaturas para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. O senador Olio Visto Guimarães havia destacado as razões dele ter retirado a sua assinatura. Ele disse que já há órgãos responsáveis para fazer esse tipo de fiscalização. E o FI sobre o seguinte argumento. Nós temos vários órgãos cuja função específica, princípua, é fiscalizar os malfeitos, aquilo que é feito fora da lei. Nós temos a Procuradoria-Geral da República, nós temos a Polícia Federal, nós temos o Judiciário que entra nisso, nós temos o Tribunal de Contas da União. Para o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, só haverá a liberação da instalação de uma CPI, caso cumpra todos os requisitos exigidos pela Casa. Agora, esse episódio precisa ser suficientemente esclarecido, porque ele tem contornos de grande gravidade. A posição da presidência do Senado, em relação a requerimentos de Comissão Parlamentar de Inquérito, deve ser uma posição linear, obediente à Constituição, obediente ao Regimento, de modo que esse requerimento CPI e outros requerimentos de CPI devem observar os requisitos que se exige para a apreciação da presidência do Senado e cumpridos os requisitos, todo e qualquer CPI será instalado. E a seguir, nova pesquisa eleitoral aponta segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral garante que eleições serão limpas, transparentes e seguras. O RB Notícias vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já.